Fala pessoal, Vitor aqui, o vídeo de hoje vai ser de Castle Crashers, jogo disponível para PC, Playstation 3 e Xbox 360 Lembrando que a versão de Playstation 3 e Xbox 360, você pode adquirir pela Xbox Live ou pela Playstation Network O jogo não é vendido em disco, parando para pensar, no PC também não é vendido via disco, ele é vendido na Steam Eu comprei na promoção que teve agora essa última de Natal, paguei 8 reais nele mais ou menos Mas o preço dele agora já voltou para o padrão que é 25 Bom, eu já joguei um pouquinho do início do jogo, eu já tenho esse jogo no Playstation 3, eu comprei ele para o PC também Já faz algum tempinho para poder jogar com alguns amigos E bom, eu já fiz o iniciozinho do jogo, agora a gente tem duas opções de caminho Eu posso ir para as docas ou eu posso ir para a entrada da floresta, que é para onde eu vou Então vamos para lá E vamos seguir o nosso caminho aqui, vamos pegar já esse pouquinho de dinheiro Olha só, o cara montado num dinossauro Cuidar, aqui, agora é a minha vez Ah, vamos lá Yoshi é o caramba, o bagulho é esse dinossaurinho aqui Não, mentira, eu amo Yoshi Ai, eu esqueci que eu não posso pular, senão eu saio do dinossaurinho E bom, se você não conhece o Castle Crash, o que se trata o Castle Crash? Bom, basicamente é o seguinte Um mágico, um mago na verdade, né Um mago de um povoado aí, sei lá das quantas, enfim Um carinha do mal invade as terras aqui Ih, caramba As nossas terras lá, o lugar do nosso povoado, da onde a gente vivia Entra lá, invade o lugar, rouba um cristal sagrado E leva também as princesas, as filhas do rei, embora E aí a nossa missão, como bravo guerreiro É resgatar todas as princesas e conseguir pegar o... Pegar o cristal lá, o poderoso cristal de volta pro nosso reino E aí a gente parte em busca dessa missão E nesse momento o meu Skype apitou Porque alguém deve estar me chamando por aqui Então vamos dar um pause aqui, né E a gente já volta com o vídeo Então vamos lá, de volta aqui no vídeo É... Eu deixei o Skype lá Mutado Pra gente já não ter problemas E bom, problemas no Skype Eu não tenho mais O único problema que eu posso ter agora aqui É aqui no jogo mesmo Porque eu tô quase morrendo Deixa eu subir no dinossaurinho aqui de novo E seria legal Se algum inimigozinho aqui dropasse Dropasse alguma comida pra mim Porque eu tô com um pinguinho de life ali só Mas pelo visto isso não vai acontecer Apesar Que eu tenho uma poção aqui Que eu não lembrava Por essa vocês não esperavam Inimigos sem rosto Tomem, tomem Toda a fúria da minha espada Enquanto estou montado no meu dinossaurinho Simpático Que de mal só tem Nada E como é que é o sistema de combate Do Castle... Eita Do Castle Crashers Bom, basicamente é o seguinte É... Vocês estão vendo aqui Que é um jogo de... De... Como é que é o nome? É... Beach and Run, né Basicamente Você vai andando e batendo Andando e batendo Assim como aqueles jogos Na pegada mais antiga Tipo Final Fight E por aí vai Double Dragon E etc Só que ele tem uma pegada RPG Como vocês acabaram de ver Eu subi ali de nível Né Agora tô no nível 6 Então além de combos novos Que você aprende Conforme você vai subindo de nível Você também tem como usar É... Magia Cada um dos personagens disponíveis No jogo Tem uma magia diferente Que seria como se fosse aquele golpe especial Sabe? Que também tinha na época do Final Fight Tipo Você tinha o soco Você tinha o chute E você tinha um golpe especial Que ele mandava Que quando você acertava em algum inimigo Você perdia um pouco de vida Pra poder tirar o dano Do seu inimigo Igual aqui ao invés de perder vida Você perde mana Como se chama ali Aquela barra azul Só que essa mana recarrega Né Você não tem que pegar nada Pra poder encher essa barra de novo Então por exemplo Eu tenho esse poder especial aqui Que já vem comigo Assim que eu... Que eu começo o jogo Só que ao invés de soltar dois... Dois... Duas pedras de gelo Duas estacas de gelo Como agora Ele solta só uma Como eu já upei De nível E no final do mapa Você pode pegar pontos de experiência E colocar em Força Magia Agilidade Ou defesa Eita caramba Deu treta aqui Nossa hein Se cagou toda A corujinha tá se cagando toda Morreu Morreu em cima do cocô ainda Coitada Então eu coloquei alguns pontos de habilidade Em magia Então por isso a minha Além de eu aprender Essa habilidade nova aqui Ó Que eu dou uma de sub zero E tiro mais dano também Eu posso Usar essa outra aqui E ao invés de usar Uma estaquinha só de gelo Ele usa Duas Nossa Eu tô sendo alvejado aqui Eu também tenho um arquinho em flecha Toma esse headshot aí Pra deixar de ser moleque Ou como diria nosso amigo Colono Headshot Pra deixar de ser donk shot Vamos quebrar esse baú aqui Uma arminha nova Nossa Olha esse porrete Virei o Thor Virei o Thor Ó Com a benção de Odin Cá estou eu Com meu martelo poderosíssimo aqui Todo mundo só camperando De arco e flecha E eu rushando pra cima deles Com meu machado de Thor Aqui Deixa eu pegar uma maçã aqui Porque maçã é bom Ô rapá Para de querer Olha só isso Olha só É um safado mesmo Olha lá Ele fica correndo de longe Só pra poder usar o arco e flecha Que safado Olha lá Olha só Ele não cai na mão comigo não Toma esse combo aí Otário Peraí Olha o viadinho comendo Nossa se cagou Se cagou tudo Muito bom Otafunk Eu tenho um cavalo marinho Me seguindo Faz alguma coisa bichinho Ataca eles Olha só Nossa Esses carinhas aqui São muito chatos Mano Com esse arco e flecha Você tem que ficar pulando Toda hora Senão Você Vai tomar tiro De alguém Olha só Mano Que absurdo Olha Eu não consigo pisar no chão Mano Morri Morri Tenho dois pontinhos aqui Deixa eu botar dois pontinhos de defesa Eu posso tirar pontos? Não posso Beleza Eu coloquei esses dois pontinhos como defesa Não cheguei a conseguir progredir tudo aqui Vamos ver um pouquinho das docas então Já que eu não passei daquele outro Vamos andar pra esse caminho aqui agora Você também é um inútil hein Seu cavalo marinho voador O que que é isso aqui? Ah Não adianta eu vir pra cá Porque Eu preciso dessas três relíquias aqui Pra gente poder Andar de barco Ah bosta Então vambora Vamos voltar pra nossa floresta então Vamos ver se agora a gente consegue né Ó Agora a nossa corujinha Vai se cagar toda aqui de novo Eu vou dar um corte aqui no vídeo galera Pra gente não ter que passar por isso aqui tudo de novo E eu volto já mais a frente Depois que eu tiver passado dessa parte Pra gente não perder muito tempo de novo né Então daqui a pouco a gente volta aí Beleza E passamos aquela parte E agora vieram o Sei lá Que bicho é esse Véi Wtf mano Olha só Subimos de nível novamente Nossa que bicho estranho mano Isso aí é o que eu chupo a cabra? É por aqui que a gente sobe? Pra onde que é? Ó Tem um safadinho ali me olhando Pra onde que a gente vai? Ah aqui Ó rapaz Eu tô com galho Que bosta mano Eu queria meu machado do Thor Nossa Pera O ur... Mano O urso se cagou velho Muito bom Wtf Pegou meu dinheiro Ó o cara Tava lavando roupa mano Atrapalhei o serviço do cara ali Putz mano Que bosta Esse... Esse gravetinho aqui Tira menos dano Que o meu machadão Lá Olha lá Olha só mano Que apelão Toma Toma esse combo também aí Otário Pera Até eles tão correndo Vixi A treta é grande hein Wtf Que isso Meu Deus Que isso Jesus Jesus Queima ele Jesus Meu Deus Tá travando tudo No meu jogo Gente que isso Meu Deus Gente é muita gente Eu vou morrer Não tem jeito Olha só isso gente Morri Caraca meu Bom galera Eu espero que vocês já gostaram Desse videozinho aqui de hoje Né Infelizmente não deu De eu passar pra aquela parte Nossa mano Que difícil Vou colocar mais uns pontos Em defesa aqui Pra depois a gente continuar Nossa tem que passar por isso aqui Tudo de novo Caraca Bom Enfim Fazer o que né Num próximo vídeo aí Talvez a gente consiga Eu espero que vocês tenham gostado Desse videozinho aqui Apresentando um pouquinho Do Castle Crash pra vocês Se vocês quiserem mais vídeos Desse jogo Deixem aí nos comentários Que eu tento trazer outros vídeos Pra vocês Talvez até em co-op também Com outras pessoas Claro E é isso aí pessoal Valeu Um abraço E até a próxima Fui Tchau